Como os deputados têm reagido às eleições nos Estados Unidos? Vamos lá, vamos acompanhar aqui então no telão as principais reações dos deputados brasileiros. A deputada Carla Zambelli falou o seguinte, é hoje o dia em que o povo americano vai definir os rumos da geopolítica e da segurança do mundo. God bless America, Deus abençoe a América e ela que demonstra apoio ao ex-presidente Donald Trump. A deputada e ex-prefeita de Fortaleza, Luiz Yanni Lins, do PT, trouxe o seguinte, Jair ante Messias Bolsonaro, inelegível, achando que vai conseguir ser candidato em 2026. Se Trump vence as eleições nos Estados Unidos, nenhuma das duas coisas vai acontecer, que assim seja, Kamala Harris presidenta sem anistia. Portanto, Luiz Yanni mistura esses dois campos, a política nacional e também as eleições nos Estados Unidos, vinculando esses fatos com essa charge aqui embaixo, também demonstrando esse apoio. O deputado André Janones falou o seguinte, hoje os Estados Unidos terão um presidente inédito, a primeira mulher ou o primeiro condenado. Uma escolha difícil, é mais um dia de vencer a extrema-direita fascista, eles já estão justificando a derrota e falando em recontagem de votos. Seja no voto impresso ou na urna eletrônica, o choro é o mesmo, Janones, portanto, demonstrando apoio a Kamala Harris. E temos ainda a fala de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fala o seguinte, o último comício de Donald Trump em Michigan acabou 2h15 da madrugada e ele voou para chegar em casa 5h30. Como disse seu filho, se esse homem de 78 anos consegue fazer 4 comícios por dia, todos nós podemos ficar na fila até votar. Esse é o espírito, portanto, o Eduardo Bolsonaro prestando também apoio.